Depois das fiscalizações do PROCON de Itajaí pedindo esclarecimentos nos preços da gasolina, diesel e do repasse anunciado pelo governo federal, o órgão identificou uma redução no valor dos combustíveis. Dos 21 postos notificados, 10 já mudaram o preço. Tá caro, tá caro. Muito caro. Tá cara com certeza. Pesa no bolso ainda. Essa é a resposta dos consumidores quando o assunto é o valor do combustível. Mesmo depois de uma redução no preço da gasolina, diesel e do etanol em Itajaí, identificado pelo PROCON da cidade, muita gente, para não levar um susto no fim do mês, está revendo o orçamento e cortando os gastos. Todo dia a gente sente no bolso isso aí, né? Afinal de contas, o preço que tá fora do padrão como a gente deveria ficar, né? A gente tem que reduzir as visitas por causa do consumo do combustível. A redução na cidade chegou a 20 centavos no preço por litro da gasolina e 13 centavos no diesel. Mas não tem saída. Consumir como antes ficou mais difícil. Na verdade é o seguinte, vende mais, trabalha mais, produz mais para compensar. Não tem outro sistema. Ou você anda ou você anda de bicicleta. Como não dá para vir de Curitiba aqui de bicicleta para trabalhar, é meio difícil fazer economia. Às vezes a gente acha que é centavos, mas que percute bastante em quilometragem para nós. Eu já cheguei a abastecer por 3,20, 3,19 e agora a média de preço está 3,8, 3,9. Sim, dá uma diferença bastante significativa, sim. O Procon da cidade notificou 21 postos desde o início do ano para entender o porquê do aumento no valor da gasolina acima da média para o consumidor. Agora, 10 desses estabelecimentos reduziram o valor do combustível e outros 6 acompanharam a tendência de redução. O procurador-chefe do órgão na cidade afirma que a ação fiscalizatória foi essencial para os resultados apresentados pelo Procon. A partir do momento que o consumidor começa a pesquisar mais, que os órgãos de proteção ao consumidor começam a divulgar pesquisas, mostrando onde é mais barato comprar, isso estimula a concorrência. A maioria dos postos que apresentaram redução de valores significativas são aqueles postos que estão sendo investigados pelo Procon. Nesses estabelecimentos a gente percebeu uma redução de preços mais significativa. Com a fiscalização do Procon em várias partes do estado, a tendência é que haja uma redução no valor dos combustíveis em outras cidades de Santa Catarina. Então, essa realmente não é uma ação só de Itajaí, ela é uma ação conjunta. Todos os Procons do estado têm se reunido e conversado a respeito disso. E nas conversas a gente percebe realmente que já está acontecendo, sim, redução de preço em várias cidades aqui do estado de Santa Catarina, independente da região.